Estar nos teus pés, diante do ventinho Onde quando eu ouvi, descanso pra minha alma Emmanuel, é Deus conosco A alegria é ver, o momento que sustenta a minha vida Emmanuel, é Deus conosco A alegria é ver, o momento que sustenta a minha vida A alegria é ver, o momento que sustenta a minha vida É o sinal, é o sinal O meu Deus E a luz em você Seu amor é essa O meu Deus Amém 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 Amém